Intima sua amiga Que você nunca teve E aquela que você confia E soma na harmonia E fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria De fazer com alegria Fala pessoal, beleza? Vou ir num vídeo bem rápido, então bora lá Vou aprender, vou ensinar vocês aí Como fazer pre-light Vamos tentar nesse prédio aqui Vamos ver se não buga nem nada Mas eu modelo esse bicho safado E vamos fazer esse pre-light aí Como vocês podem ver, ele tá bem brilhoso Porque ele tá sem pre-light E eu juntei ele com um objeto Que tem pre-light Então o motivo que ele ficou dessa forma Muito clarão É porque esse local Tem pre-light E ele não tem Um dos motivos é esse Então isso eu não sabia na época Tanto pra esse, tanto pro outro Que vocês foram fazer É basicamente a mesma coisa Tá ok? Então eu vou mostrar aqui A noite também Nossa Ok? Mas eu vou fazer primeiro O pre-light do dia Então, bora lá Eu tô aqui com o modelo já E vamos começar então Ok Eu já separei ele Aqui tá o base Show Que é onde tá ele Esse aqui foi o meu primeiro modelo Que eu fiz Literalmente o primeiro modelo 100% que esse é o meu primeiro modelo Eu vou corrigir E bater umas coisinhas Corrigir E depois eu corrijo Ok então Pra fazer Pre-light é simples Vocês primeiro tem que Link rate Light Direcional Esse aqui Eu já vi ele Em avião Essas coisas Eu já vi funcionar Não sei como aplica Da forma correta Porque eu nunca testei Mas um dia eu trago aí pra vocês Vou buscar saber Então Continuando Vocês vão selecionar Direcional Clicar aqui no quadradinho E clicar no color Daí vocês vão Selecionar Essa configuração aqui 160 0 100 Essa é a configuração Que o Juno recomendo Que pelo menos No vídeo dele apareceu E Nada mais menos Nada mais que seguir também Então Bora lá Essa aqui é a cor Direciona a luz Se eu estiver certo Ok então Daí Vocês vão selecionar A câmera Perspective Show Com o botão Alt Vocês vão poder Movimentar Sem alterar nada Vocês podem Movimentar Com a bola do meio Segurando assim Pra baixo Pra cima E segurando O botão De clique Você movimenta Assim Show Então Eu vou Posicionar o prédio Em algumas Algumas posições Primeiro vai ser Assim Vou colocar de lado Lembrando Que A quantidade De luzes Que você vai usar No modelo Vai depender Tá De que tipo E do que que é Tem modelo Que vai precisar Somente De uma luz Tem modelo Que vai precisar De duas Ou quatro Ou cinco Depende muito Vai depender Realmente Do que você está fazendo Então Eu creio Que esse prédio Deva ser Uns cinco Ou seis Vamos fazer um teste Pra saber isso Então Segurando aqui Clicando no local Segurou Rastou Beleza Segurou Rastou Beleza Eu vou virar agora Vou fazer a mesma coisa Segurou Rastou Acho que tá bom Tá meio em cima Mas vai Então Enfim Você coloca a quantidade De luz aí Que vai precisar O que que vocês tem Que prestar atenção É aonde Tá sendo apontado Esse eixo Z Ok Então Bora lá Colocou as luzinhas Vocês agora Vão Pode largar aqui Vão vir aqui Em Surface Paint Pre Light Color Ok Vocês vão clicar Nesse aqui Essa opção Vai estar desabilitada Vocês vão clicar Nela Vocês vão clicar Em Light Color E vocês Vão digitar Esse valor aqui Lembrando Que aqui Você altera Dependendo Do que for Tá Por exemplo Tem lugares Que as vezes É meio amarelado Então você tenta Deixar um pouco Mais amarelado Tem lugares Que é mais Meio neutro Mesmo Então a maioria Das coisas Que você deve fazer Deve ser isso aí Casas Essas coisas Deve ser Essa configuração É a mesma Configuração Que apareceu No tutorial Do Júnior Então Também recomendo Vocês conferirem lá Ok Daí vocês vão Deixar esse padrão Aqui Ok Vão dar ok E aqui A sombra Vocês podem deixar preto Ok então O restante Vocês podem deixar normal O que vocês vão fazer agora Vocês vão Simplesmente Clicar no modelo Mas De bom cidadão Eu vou salvar Salvei então Aplicar o som Vou clicar Em cima do modelo Vocês vão perceber Que ele vai Dar uma alterada De cor Então Deu uma alterada Vamos olhar bem aqui Para ver se não vai ficar Nada bugado Vai precisar daqui Vamos fazer Vamos colocar mais luzes aqui Tá precisando Cor escura ali Da forma que sair agora Eu vou demonstrar Vocês assim mesmo Só para vocês terem uma noção Então vou clicar mais duas vezes Ok vamos cortar agora Mas primeiro Vamos salvar aqui Como Salvar Como Precaução Vamos juntar aqui Porque o modelo Precisa Ser juntado Ainda está mais claro Mas vamos ver Como ficou E essas luzinhas Vocês podem estar deletando Agora exportar Eu vou colocar Ele aqui em uma pasta Com prioridade maior Para o nosso projeto aqui Substituir Então olhem bem Ações Notificar Ainda vai precisar Tá Mas vocês podem ver Que já está melhorando Tipo Já está Ficando mais claro Não Está ficando mais escurinho Então vocês vão aplicando Vão aplicando Beleza É Agora eu vou mostrar Vocês No da noite Porque Deixa eu voltar aqui Vocês podem ver aqui Olha a noite Beleza Então A gente agora vai aplicar O de noite Fazer Aqui ver se está tudo ok Beleza Está separando Agora Para vocês aplicarem A luz da noite Vocês tem que fazer o seguinte Vocês vão Aqui ainda em Paint Vocês vão clicar em Swap colors Clicou Uma vez Tá Daí vocês vão Voltar aqui Para a light Vamos Escurecer o negócio Aqui E clicar Isso aqui É para vocês Mexerem no Playlight Da noite Eu acho Que deve estar bom Depois disso Um negócio Que vocês tem que fazer Muito importante É Clicar aqui Novamente Clicar no Objeto Ok Daí vocês vão Fazer o que A mesma coisa Vocês vão Teletar E vão Achatar Exportar aqui Então Daí galera Com pre-light Vamos voltar Para o dia No caso Eu vou escurecer Mais um pouquinho Esse verde Aí Esse pá Porque o verde Ele é uma cor Forte Então Enfim Sem mais delongos Vocês viram Como funciona O pre-light Basicamente Fazer isso aí Então Vou voltar agora O original Para vocês verem Olha a diferença Beleza? Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Isso aí É como vocês fazerem No pre-light Lembrando que vocês Tem que fazer isso aí Para não dar bug E tal Porque Eu sofri Um pouquinho Com esse negócio aí De Esses carrinhos Tudo doido Sofri com esse negócio aí Porque se você não Dar aquele Swap lá Ele vai inverter As cores Na hora do dia Para a noite Então Preste atenção Nisso aí Beleza? Então Na hora que for Fazer do dia Faz Clica Da noite Clica uma vez Vai fazer do dia Clica outra vez No modelo Show? Então Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Dá para pelo menos Vocês Assim Também estão aprendendo Ao mesmo tempo Mas eu queria passar Esse conhecimento aí Para vocês Então Tá aí Por enquanto É isso aí Se eu aprender mais Perfeiçoar mais Eu refaço aí o tutorial Beleza? Isso aí é só para vocês Poderem Quem faz os modelos Tá aí Pelo menos Colocando Conseguir Deixar mais ou menos O negócio Perto do jogo Lembrando que O modelo Que ficar muito branco Assim É porque você Juntou com Alguma coisa Que tem Pre-light Já Se você Colocar um modelo Novo Ele não vai ficar Tão brilhoso Assim Ele vai ficar Mais ou menos Assim Vamos Numa parte Que está ainda Sem pre-light Do mapa Que é Uma coisa Que a gente já Mostrou na TC É o bairro Esse bairro Aqui Tem que mexer na colisão Aqui para corrigir Esse bairro aqui Ele está sempre A light A noite Você percebe Porque ele fica Um pouco mais claro Mas Indie Olha como que ele fica Ele fica um pouquinho Mais opaco Está vendo Então Um objeto Novo Adicionado Sem Todo Adicionado Sem usar Nada Em um ambiente Do jogo Já existe um pre-light Ele vai ficar Assim Entendeu Opaco E o que você usar Que existe um pre-light Vai ficar Aquele brilhão Eu não vou mostrar Outro exemplo Porque já é spoiler Demais Então Esse aqui Ainda falta o pre-light Mas a gente vai Estar fazendo também Então pessoal É só isso Espero que vocês Tenham gostado E Até a próxima Fui Fui